A fé genuína, ela não anula a possibilidade de coisas ruins acontecerem, mas anula a possibilidade de que essas coisas, elas acabem conosco. Anula a possibilidade de que as coisas ruins sirvam apenas para coisas ruins, apenas para o mal. Não, em Cristo Jesus Deus usa até as coisas ruins para o nosso bem. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar lá, nosso devocional aqui baseado em Filipenses, 1,19. Pois sei que, eu sei que vocês já leram comigo, mas vamos de novo, vocês têm que decorar esse texto. Pois sei que isso resultará em salvação para mim pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que não serei envergonhada em nada. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Intensa expectativa de que não serei envergonhado e decepcionado, Cristo vai ser engrandecido quer pela vida, quer pela morte. Porque ele estava na cadeia, ele sabia que ele poderia morrer e ele de fato morreu na cadeia, decapitado. Mesmo assim, olha que coisa, isso aqui é muito poderoso, meu Deus do céu. Mesmo assim ele está de cabeça erguida, por quê? Por quê? É porque ele tem tanta fé de que estando Cristo com ele, nada ruim vai acontecer com ele. Não, gente. Quer pela morte, quer pela vida. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer. Talvez eu seja assassinado. Pode ser. Então, você nota isso na fé cristã, que a fé cristã, ela não anula a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Não é por isso que a gente anda em paz. Porque eu já vi isso. Ímpios, ah, eu tenho... Eu sabe por que eu tenho paz? Porque eu penso de maneira positiva. Eu só penso que coisas boas vão acontecer comigo. Eu só penso que coisas legais vão acontecer comigo. Isso é mentira. E na minha opinião, é um voo de galinha. Por quê? As coisas ruins acontecem. E aí o dia que acontecer uma coisa ruim com ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar em profundo desânimo, depressão. Então, não é assim que os crentes se consolam. Não. Não é assim. O crente se consola, na verdade, de que coisas ruins podem sim acontecer. Mas ainda que elas aconteçam, Cristo será engrandecido. Isso vai contribuir para o nosso bem. Essa é a crença. Quer ver, Davi, Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ainda que. Espero que não, mas é possível. Ainda que. O Abacuque. Ainda que a figueira flore e não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei em ti. O que que Abacuque está dizendo? Ele não fala como os ímpios do pensamento positivo. O campo nunca vai ser... vai dar ruim. As ovelhas nunca serão arrebatadas do aprisco. Sempre terá gado. Não. Ele diz, olha, as coisas ruins podem acontecer. E podem acontecer de uma maneira catastrófica. Porque o que ele está descrevendo aqui é algo catastrófico. Figueira não floresce. O produto da oliveira está mentindo. Ou seja, ele finge que vai dar fruto, mas não dá nada. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. O campo não produz. Ou seja, é um cenário de catástrofe total. E ele está dizendo, ainda que. Ou seja, espero que não, mas é possível que aconteça. Mas, ainda que tudo isso aconteça, eu estarei firme. Por quê? Porque a alegria do Senhor é minha força. Porque eu me alegrarei no Senhor. Então, gente. Os coaches, eles têm a... O que eles falam, muitas vezes eu sei que eles falam como se fosse fé. Mas não é. É pensamento positivo. O pensamento positivo é uma crença pagã que crê nisso. Se você pensar de maneira positiva, o universo vai conspirar a seu favor. Se você pensar de maneira positiva e declarar, só coisas boas virão. Dinheiro virá. Então, o universo conspirará a seu favor. Ou então, você mesmo tirar a força, não sei de onde, por aí vai. A teoria do pensamento positivo é uma idiotice. Mas muitos coaches, eles não usam a palavra pensamento positivo. Eles usam fé. E parece que até é fé bíblica. Mas é pensamento positivo. Se você tiver fé de verdade, vocês vão ficar ricos, milionários. E vocês vão ser um sucesso aos olhos do mundo e tal. Promessas que Jesus não fez para todo mundo. Não fez para todo mundo, que todo mundo vai ficar rico e milionário. Mas eles dizem isso. Isso aí é pensamento positivo. Isso aí não é fé bíblica. Eles podem chamar de fé, mas não é. Não é. A fé bíblica, ela é a seguinte. É a fé de Hebreus. Lembra de Hebreus? Lá em Hebreus, é descrito os homens que... Por exemplo, Daniel, que fechou a boca de leão, pela fé. Mas também é descrito homens que, pela fé, foram devorados por leões. É descrito Sadraque, Mesaque e Abidinego, que pela fé, eles extinguiram a violência do fogo. Ou seja, eles oraram e o fogo não os queimou. Mas Hebreus também declara homens que morreram pela fé queimados. Homens que puseram o exército em fuga pela fé. Pela fé, eles derrotaram inimigos. Mas Hebreus também declara homens que, pela fé, morreram a fio de espada. Foram mortos, foram derrotados e tiveram fé. Ou seja, e olha que coisa interessante, ele descreve ambos como com fé. Esse aqui teve fé para vencer o exército. Esse aqui também teve fé para ser derrotado. Como assim? O exército veio, decapitou ele e ele não perdeu a fé. Ele manteve fiel até o final, até mesmo na hora do sofrimento. É até difícil. Talvez a gente poderia até levantar um debate qual fé é. Quem teve mais fé, né? Mas é idiotice, não precisamos fazer isso. Mas está vendo? Ambos tiveram fé. Daniel, que fechou a boca do leão. E aquele outro que foi para o Coliseu Romano e foi devorado por leão. Então, essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela não anula a possibilidade de coisas ruins acontecerem conosco. É o que Paulo está falando aqui. Quer pela vida, quer pela morte. Eu não sei o que vai acontecer. Mas, seja eu sendo assassinado ou Deus me libertando da cadeia, não interessa o que aconteça. Deus vai ser glorificado. Quer na minha morte, quer na minha vida. Deus foi glorificado por meio de Daniel, quando Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus também foi glorificado através daqueles cristãos que morreram devorados por leões. Quando o rei viu Sadraque, Mesaque e Abednego libertos do fogo, salvos do fogo, ele creu. Ele falou, nossa, o seu Deus é o verdadeiro e por aí vai. Mas, quando muitos romanos viram os cristãos, que eles se mantinham fiéis a Cristo Jesus, mesmo sendo mortos, muitos romanos vieram a crer. E até hoje estamos crendo. O testemunho da igreja é irrefutável, dos apóstolos é irrefutável, justamente por conta dos sofrimentos deles, que eles morreram, que eles foram assassinados. Por isso dizemos, não faz sentido dizer que eles mentiram. Ninguém mente para perder tudo, eles perderam. Está vendo, então? A fé verdadeira não anula a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Mas, por exemplo, assim, o crente. Já que eu sou crente, isso significa dizer que nunca eu vou perder um filho, que eu nunca vou perder o emprego. Não. Não, não é isso. Significa dizer que a gente não precisa andar com medo, porque ainda que coisas ruins aconteçam, Deus vai acalmar o nosso coração. Ainda que coisas ruins aconteçam, Deus estará conosco, nos dando consolo. Quer ver? Espera aí. Vou mostrar para vocês. O testemunho de uma irmã. Que ela fez... Deixa eu ver se eu acho, né? Primeiro aqui, um testemunho de uma irmã, num vídeo que eu acho que eu falei sobre... Depressão? Nessa semana aqui, nessa semana. Vamos ver, vamos ver se eu acho aqui o comentário de uma irmã que perdeu o filho. Ela perdeu o filho agora há pouco, menino de 12 anos. Deixa eu ver se é esse aqui... Ah, ela comentou no meu vídeo... O vídeo que eu postei essa semana. Incrível, esposa morreu e homem foi trabalhar no mesmo dia. Assista esse vídeo. Olha a irmã que postou aqui. Obrigado, pastor Rodrigo. Perdi meu filho há quase dois meses. Ela escreveu isso há 18 horas. Perdi meu filho há quase dois meses. Ele tinha 12 anos. Sofrimos um acidente. Ele passou 30 dias na UTI e o Senhor o recolheu. Decidi que não iria mais ver vídeos dele no hospital porque doía meu coração. Os dias que acabo vendo, eu choro e fico triste. Porém, a única coisa que acaba meu coração nos momentos difíceis é ouvir a palavra. Até mesmo na hora que vou dormir. Tem outros três filhos que precisam de mim. A falta que Caleb faz é enorme. Há dias que dói muito e as lembranças vêm. Mas bendito seja o nome do Senhor. Então, não é que o crente não enfrente o luto. Não é que o crente não enfrente as coisas difíceis. Quer pela morte, quer pela vida. Paulo diz. Mas Deus sustenta a gente. E a gente entende que, de alguma maneira, ainda que não entendamos no momento, a gente entende que Deus está no controle da nossa vida. Minha intensa expectativa e esperança é de que eu não vou ser decepcionado. Quer pela morte, quer pela vida, Cristo será engrandecido através da minha vida. Essa é a certeza. Então, mais uma vez, a fé não anula a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Mas a fé, ela confia que Deus nos ama e que ainda que coisas ruins aconteçam, o Senhor será o nosso sustento, o Senhor será a nossa alegria, o nosso consolo e o Senhor usará até a pior coisa para a glória do nome dEle e para o nosso bem. Isso é fé genuína. Em Cristo temos fé para ver o morto ressuscitar, mas também temos fé para superar o luto. Suportar o luto talvez seja a melhor expressão. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma semana aí que se encerra. Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Bendizemos o Teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que a graça do Senhor seja conosco, que a mão poderosa do Senhor seja conosco. Console os nossos corações e nos fortalece a cada dia. E a cada dia, Senhor, a nossa fé possa estar firme. Firme no Senhor. Firme naquele que sustenta as nossas vidas. Ainda que coisas ruins aconteçam, estamos em paz. Porque na vida do crente, de fato, nem existe coisas ruins, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Tudo até as coisas ruins. Nós confiamos em Ti, Pai. E eu peço que a paz do Senhor e a alegria do Senhor estejam sobre cada um dos Teus filhos que estão me acompanhando agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.